Música Vamos começar pelo painel O painel que eu fiz foi esse aqui Com dois míquens, um de cada lado Uma cartolina preta no meio Com o nome do aniversário de antes centralizar Bom, eu não tenho uma parede completa Vocês podem ver que aqui já é telhado Então a minha parede é muito curta Ela é até aqui E isso aqui eu fiz pra dar uma ideia Pra vocês fazerem de painel Então o que vocês podem fazer Numa parede completa Vocês podem pegar duas cartilinas dessas Se a sua parede for longa E botar uma de cada lado assim Fazendo uma faixa preta do teto até o chão Atrás da mesa E centralizar o nome do aniversariante Ou da aniversariante Melhor do que o meu Porque o meu ficou muito justinho aqui Vocês podem centralizar Deixando sobras do preto E nesse painel Vocês podem fazer vários desse círculo Com a cabecinha do Mickey E ir espalhando um de cada lado Como eu aqui não tinha como fazer Eu fiz essa ideia aqui Pra dar pra vocês Então essa é mais ou menos A ideia que eu tenho Pra painel de parede do Mickey É super simples, super fácil Só com papel E vai ficar legal Com papel amarelo E um molde de prato grande Fiz o círculo Depois cortei E em seguida Peguei um papel preto E com um prato um pouco menor Fiz o círculo preto Com o molde da cabeça do Mickey Que eu vou deixar lá no blog Pra vocês Faça também no papel preto Em seguida É só fazer a montagem Coloquei um amarelo A parte preta E a cabecinha do Mickey em seguida Lá no blog Eu vou deixar a fonte Da letra do Mickey Pra vocês baixarem E poderem ter Essa caligrafia Comecei colocando O bolo fake No centro da mesa E as partes altas Como os suportes Que eu ensinei E a bandeja do Mickey também Com uma garrafa de azeite Fiz uma garrafinha Do Mickey É só você pegar um prime Pintar toda a garrafa de branco E em seguida Colocar as cores do Mickey Colocar as cores do Mickey Para fazer os tubetes Eu fiz alguns moldes Com pecinhas do Mickey Pra colar na frente Dos tubetes Eu vou deixar os moldes Lá no blog Pra vocês Tchau 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 Para dar um ar mais sofisticado A mesa Coloquei vasinhos De flores fake Mas sempre coloque Flores neutras Tipo verde Porque assim Não briga com as cores Que já estão na mesa Que já é super colorida Tchau 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.